O Teatro Nacional Grego tem em cena um dos seus espetáculos mais bem-sucedidos, com a produção aclamada pela crítica The Morning Becomes Eletra, uma peça esgotada noite após noite. A peça foi originalmente escrita pelo dramaturgo americano Eugene O'Neill, que refez o clássico mito grego. O Teatro Nacional Grego é uma adaptação de Oresteia de Escalos. Esta é uma razão óbvia porque a escolhemos, mas a razão mais importante é que a peça, na sua essência, lida com a família. A destruição da família Manon e as relações tensas entre os seus membros, na minha opinião, explica muitas das torturas que temos vivido como nação e que continuamos a viver. As lutas dos protagonistas revelam a corrosão da burguesia, enquanto sufocam debaixo da rigidez do puritanismo. São obrigados a viver as suas vidas desta maneira. Em vez de se concentrarem na existência real e na beleza do amor, na liberdade e na alegria à volta deles, eles ficam enredados pelas leis que esta sociedade impôs, pela rigorosa estrutura social e religiosa. O resultado de tudo isso é que vivem numa condição muito mórbida. A peça fala sobre o dever, sobre o destino que temos e não podemos evitar. Mas, acima de tudo, fala sobre a vida que não vivemos. É a nossa tendência suicida não olhar para o céu, mas para saltar para o pinhasco. É por isso que esta peça nos preocupa. Esta é a natureza humana. Todos pensamos sobre a morte, mesmo quando ainda estamos vivos. Maria Proto-Papa tentou compreender e interpretar o seu papel como Lavinia, concentrando-se nas suas próprias experiências. Concentrei-me mais nos aspectos negativos da minha personagem, especialmente algumas características que eu tinha quando era mais jovem. Fiquei muito interessada como ela é na perfeição. Gostava de pensar de uma maneira absoluta. Tudo era preto ou branco. Tentei encontrar um determinismo absoluto na vida, como todos devem viver. Acho que devia haver uma lei muito rigorosa, um manual de como se pode viver a vida. O final do Morning Becomes Eletra está anunciado para o dia 19 de maio. Morning Becomes Eletra é a última produção que Anis Iorvadas vai dirigir no Teatro Nacional da Grécia. Em poucos dias o seu contrato termina. É hora de mudança para o Teatro Nacional e ninguém sabe o que vai a seguir. É hora de mudança para o dia 19 de maio. É hora de mudança para o Teatro Nacional da Grécia. É hora de mudança para o Teatro Nacional da Grécia.